Um estado em que você conhece muito bem, começou no futebol brasileiro, explodiu, chegou seleção, enfim, e esse jogo contra o Vila, Wesley, Robson, te manda um abraço, Gil. Já falei com o Robson ali já, acho que é sempre muito bom voltar aqui, sempre que eu tenho aqui o pessoal me recebe muito bem, vários amigos meus tem aqui também em Goiânia, então acho que nós fizemos um bom jogo, jogo difícil, jogo de líder contra vice-líder, mas é ter tranquilidade, continuar trabalhando e na segunda-feira temos um jogo muito importante também. Pegar um time do Vila como vocês enfrentaram, que também está com uma confiança muito grande lá em cima, está brigando ponto a ponto com o Santos, foi mais difícil do que vocês esperavam ou vocês esperavam tudo isso que o Vila jogou contra o Santos hoje também, Gil? Também já esperávamos isso, acho que até no vestiário ali, depois que acabou o jogo, falei um pouco com o pessoal sobre isso, claro que nós queríamos vencer, a gente não quer empatar, respeitando a equipe do Vila Nova, que é vice-líder da competição, mas é campeonato brasileiro da Série B, sim, é muito difícil, então acho que agora a gente tem que ter tranquilidade, continuar trabalhando, temos um jogo muito importantíssimo na segunda-feira também para fazer. Gil, vocês vinham de uma sequência sem sofrer gols também, eram cinco jogos, o quanto que, embora tenha tomado um gol hoje, mas o quanto que essa estabilidade defensiva ajuda na sequência do Santos para fechar esse turno ainda na liderança? É importante, acho que a gente fica chateado de ter levado um gol ali, de bola parada, é uma das coisas que a gente mais treina, mas é como eu falei, ter tranquilidade, acho que temos ainda algumas rodadas pela frente para acabar o primeiro turno, e é continuar pontuando, para se manter na liderança, se manter no topo, e acho que isso é o mais importante, até pela instituição também do Santos, então a gente tem que acostumar a vencer, acho que o mais importante, é que eu sempre comento com meus companheiros, é que a gente tem que acostumar a vencer, o Santos sempre foi assim, então a gente tem que ter essa noção, o peso da camisa e continuar ganhando, e isso que não vai nos levar de volta à Série A. Agora um pouco na coletiva, o Carilli exaltou o seguinte, que a superação de vocês foi muito importante para o trabalho, para a continuidade do trabalho, a Série B está dentro daquilo que vocês imaginavam, ou acima, ou abaixo, dentro das dificuldades que estão sendo apresentadas a vocês? Não, acho que desde aquilo que a gente começou, desde a primeira rodada, nós sabemos que ia ser um campeonato muito difícil, mas é claro que a nossa equipe tem vários jogadores experientes, tem os meninos agora que estão subindo e estão ganhando seus espaços, então dentro daquilo que nós imaginávamos está tudo sob controle, nós tivemos ali um momento de estabilidade no campeonato, mas a gente se manteve unido e estamos escolhendo os frutos agora, claro que tem muito campeonato pela frente ainda, então como eu falei, acho que o mais importante é a gente continuar pontuando e se mantendo a liderança. Xermon É uma equipe muito boa, mas achei que fizemos uma boa partida, infelizmente não saiu o gol que nós queríamos, mas vamos melhorar que temos mais um jogo aí pela frente. Xermon, você volta a ser titular depois de um período, como é que foi para você essa oportunidade, e o que deu para tirar talvez aí de lições por esse período que você acabou voltando a ficar no banco de reservas? Xermon Cara, eu tiro como lição, estou aqui para aprender, quero evoluir, questão tática, ofensiva e defensiva, vou sempre trabalhar, buscar o melhor e é um aprendizado, é um aprendizado estar no banco, ver o Aderlan, um cara experiente, um cara que eu me inspiro também, que joga muito, infelizmente teve a lesão, mas vou torcer para ele recuperar logo e estou à disposição aí do clube. Projetar o jogo contra o Coritiba, o Santos também vai ter pouquíssimo tempo para treinar, como é que vocês jogadores encaram essa mini maratona, né, depois de um tempo largo até o jogo do Ituano, agora três jogos em sequência em pouco espaço de tempo? Xermon Cara, nós escolhemos essa profissão, então é assim, é jogo em pouco tempo, em grande tempo também, pode ser jogo que dura jogos de intervalo de uma semana, de três dias como hoje, então para nós é o risco que nós escolhemos. João Schmidt com a gente aqui, ô João, é, para você, saiu com quatro pontos no rosto ainda, né, queria que você falasse do lance, teve gente que achou que foi pênalti, teve gente que achou que foi um lance normal, né, não foi nada demais, o empate aqui em Goiânia, de que maneira você faz a análise desse jogo? Olha, ali no lance, né, tomei quatro pontos, cotovelo pegou ali no meu rosto, não consigo dizer agora se foi pênalti ou não, porque não viu o replay também, mas pegou o cotovelo, agora tem que ver se teve um movimento ou não, né, difícil falar. Agora sobre o jogo, acho que a gente fez um bom jogo, é, acho que a gente merecia a vitória, acho que a gente diminuiu um pouco o ritmo ali, acabou tomando o gol, acho que pela circunstância do jogo a gente não sai satisfeito com o empate, né, porque a gente fez um bom jogo, é, mas agora é levantar a cabeça, porque já tem um jogo logo em seguida, é um jogo difícil em casa, e a gente precisa voltar a vencer. É justamente disso, né, cinco jogos sem perder até então, agora são seis, um, era um empate, quatro vitórias seguidas, agora veio mais um empate. Essa invencibilidade traz que tipo de moral pra vocês que estão ali agora na parte de cima da tabela novamente? Ah, nos traz confiança, né, nos traz confiança, acho que, é, quando você ganha, ou quando você tira ponto fora de casa, é, isso, isso nos traz confiança pro jogo seguinte, é claro que, como eu disse, pelo jogo que a gente fez aqui, acho que dava pra gente, é, sair com a vitória, acho que dava até pra, pra ter saído com um placar maior, mas, como eu disse, agora é, é seguir, levantar a cabeça, pra gente fazer um bom jogo contra o Curitiba em casa. Obrigado.